Fala aí galera, beleza? Aqui é o Salmo Uca e galera, estamos aqui no GTA V, continuando aí galera a nossa série de GTA V, Guerra de Gangs. E hoje galera, eu vou pegar esse território aqui ó, que são dos Losts galera, pra no próximo vídeo eu começar a planejar o assalto ao banco, beleza? Porque esse território aqui, tá perto do banco lá de Peloto Bay. Nossa, e tá no level 10 o território. Vamos pra lá? E galera, se você for novo aí no canal, mano, já se inscreva e deixa seu like aí que ajuda demais o canal, beleza? Aí galera, arrumei a Vogue, mano, só que agora eu coloquei ela rebaixada. Nossa, olha como que ela tá bonita, mano. Vamos lá rapidão pra Peloto Bay. Um ruim que eu vou passar ali pelos territórios da Gangue Laranja e com certeza a gente vai arrumar a treta ali. Vamos rapidão. Vou pegar esse território hoje. Não olhei quantas horas são. Nossa, agora já são quase 6. Vamos pegar esse território meio à noite aí. Acho que dá pra cortar caminho aqui. Nossa, além que essa Vogue minha tá rebaixada, hein? Será que ela vai passar aqui na água? Aí ó, deu pra passar de boa. Saindo aqui direto... É, dá pra gente chegar lá rapidão. Agora eu já tô passando aqui, ó, pelo território dos Laranja. Os caras vão caçar a treta aqui, quer ver? Aí ó, já começou a trocar tiro ali. Nossa, vambora, 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 vambora. Hoje eu não vou perder tempo com essa Gangue Laranja. Já vamos direto pro território dos Ghosts. Nossa, olha como que tá a situação da Vogue. Toda quebrada já. Eu acho que eu coloquei outra arma ruim na Gangue, que foi a arma de choque, galera. Os carinhas tão atirando com ela. Depois eu vou ter que tirar ela aí. Nossa, mano. Os votoqueiros entrou na frente ali. Ó, bom que agora não tá spawnando muito carinha aqui da Gangue Laranja. Porque no vídeo passado aí, mano, os caras me empurralou. E matou meus parceiros tubos e eu acabando que destruí uma Vogue ainda. Nossa, no vídeo passado aí só foi confusão. É, ó, beleza. Até que tá tranquilo por enquanto. Nossa, agora brotou mesmo. É só falar que tá tranquilo ali. Vambora. Se brotar alguém aqui, a gente atira, hein. Hoje eu não quero perder tempo com essa Gangue Laranja, não. Vambora, pode matar. Se brotar. Se brotar na frente aí, a gente atira. Aí, agora sim, a gente vai chegar aqui no território dos Losts. Eu acho que é Lost, mano. O nome dessa Gangue. Depois eu tenho que ver direitinho. Eu não sei se é Lost. Será que os Laranja vão chegar aqui? Se não, vai ser treta de novo, de três Gangues. Os caras estão vindo ali. Agora começou a brotar os neguinhos aqui da Gangue Preta. Onde que é o território dos caras? O território dos caras é ali na esquina ali, ó. Vambora, rapidão. Hoje vai ter que ser atividade aqui. Vambora, encosta, encosta, encosta. Já inicia o ataque. Eu vou fazer um ataque pesado, galera. Porque eu não vou ficar riscando muito, não. Vamos lá. Vamos fazer um Larga e ataque. Beleza. Vai ser... Nossa, 191x190, mano. Eu vou colocar essa Vogue ali onde minha Gangue está nascendo. Nossa, ela já está toda quebrada, já, os vidros. Os carinhas ficam atirando demais. Olha, os carinhas da minha Gangue estão nascendo aqui. Vambora, 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 vambora. Lancei umas tatuagens aqui, galera, no Franklin, mano. Olha como o Franklin está. Está igual traficante, mano. Faltou só as correntes. Nossa, onde que está brotando os neguinhos aqui? Toma. Já era. Mano, olha como aquela mulher morreu ali. Nossa, mano, a mulher morreu impreensada no carro. Eita, porra. Os carinhas estão matando mesmo. Vamos colocar aqui em primeira pessoa. Vambora, Gangue. Olha lá, mano. Os carinhas meus estão atirando com arma de choque. Deixa eu ver aqui, galera, se eu consigo tirar aqui rapidão essa arma de choque. Vamos lá, Gangue of Grades. Essa arma de choque não vai dar, não, mano. É igual o sinalizador. Nossa, aqui está marcando... Ah, aqui está as armas, ó. Será que esse aqui não é? Nossa, mano, os carinhas estão... Eita, mano. Esqueci que essa Gangue aqui, galera, tem um lança-granada, hein. Tem que ficar de olho. Olha os caras explodindo tudo ali. Já morreu, já morreu. Tem que tomar cuidado. Nossa, ali os caras explodindo, ó. Vambora, vai de minigun, vai de minigun. Nossa, mano, olha isso. Mano, esses carinha aqui da Gangue Preta. Eita, você é louco. Os caras têm isso aqui, ó. Bom que a gente também tem. Nossa, e está colando polícia. Nossa senhora, essa cidadezinha aqui vai dar B.O., hein. Nossa, os carinha estão aqui, ó. Vambora, vambora, vambora. Vamos caçar os Losts. Tem neguinho aqui, ó. Já era, já era. Tem outro carro vindo ali. Nossa senhora. Nossa senhora. Aí, matamos, matamos. 184 a 169. Essa Gangue aqui está pesada também, mano. Achei que os caras estavam fracos. Deixa eu pegar uma 12 aqui. 168, galera. Nossa, esse território que eu estou vendo que vai demorar. Nossa, já explodiu ali. Mano, os carinha estão nascendo ali na frente. Vambora pra lá. Nossa senhora. Já veio o carro aqui, ó. Vou passar aqui por trás, galera. Porque eles estão nascendo do outro lado ali. Vamos lá, rapidão. Olha a minha Vogue, mano. Socada no chão. Nossa, ela está bonita demais, hein. Depois eu tenho que dar o rolê com ela lá na favela. Quando a gente voltar lá para o Los Santos. Dar o rolê daquele jeito, mano. A Vogue está muito linda, rebaixada. Depois também, galera, eu queria colocar a Velar, mano. Depois desse assalto ao banco aí, vai sobrar uma grana. Eu vou tirar a Velar para a gangue. Porque a Velar, mano, vai ser pesada demais. Ó, os neguinhos estão nascendo aqui. Está vindo o cara por trás. Os caras estão nascendo aqui, ó. Não sei se é nessa casa. Nossa senhora. Mano do céu, está vindo muito neguinho ali. Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Bora, bota essa negada para correr. Vamos lá. Recarrega, recarrega. Nossa senhora. Mas está difícil de matar esses carinhas aqui dos Losts. 171 a 156. O placar aqui está bem acirrado para matar os caras. Os caras estão nascendo desse lado aqui, ó. Tem um neguinho aqui. Vamos embora, vamos embora. Bota a cara aí, bota a cara aí. Tem uns carinha ali, ó. Do outro lado da rua. Vai, pula, pula, pula. Está vindo os caras desse lado aqui, ó. Nossa senhora. Matei a mulher no susto aqui. Matei outra ali. Nossa, a mulher tomou um susto na hora que me viu. Ainda mais com essa lanterna na cara. Acho que aqui que é o banco. Ah não, aqui é o hospital. Tem um carinha vindo atrás aqui, ó. Peguei ele aqui de susto, ó. De 12 é só uma. 165 a 139. Toma. Olha isso, mano. Os caras estão explodindo tudo ali. Vamos embora. Agora eles trocou de ponto aqui, ó. De onde que eles estão nascendo. Mas onde que esses carinha estão nascendo? Vai, galera. Ah, eles estão nascendo aqui, ó. Está nascendo lá na frente. Só que tem uns ali ainda. Tem outro carro brotando aqui. Cadê? Nossa, tinha a cerca ali. Nossa, agora vai tomar a bala aqui, ó. Nossa, mano. Que metralhadora é essa? Nossa, essa metralhadora aqui é boa. Nossa senhora. Quase que me acerta ali. Vamos passar por aqui, ó. Eu vou ter que ir lá, galera. Para onde que os carinha estão nascendo, mano. Galera, estamos pegando o território aqui já. Já está 154 a 33. Nossa, mano. Essa gangue aqui estava nervosa demais. Nossa, mano. Acho que os caras explodiram minha Vogue ali, ó. Nossa, explodiu minha Vogue, galera. Tomar banho, mano. Explodiu outra Vogue em minha. Nossa, mano. Essa gangue preta aqui está me devendo um carro. Os caras estão escondendo atrás do meu carro ali. Os carinha da minha gangue. E esses Losts aqui, eles têm aquelas... O RPG. Aí por isso que eles estão conseguindo explodir tudo aqui. Nossa, os caras estão tudo ali na frente. Jogar umas granadas ali, mano. Os caras ficam jogando só RPG aqui em mim. Joguei umas granadas ali. Vambora, vambora, vambora. Falta só mais 15, mano. Vamos pegar esse território aqui. Nossa, a gangue está nascendo aqui atrás agora. Vai, 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 vai. Ó, galera. Está difícil, mano, de pegar esse território aqui. Tem neguinho aqui, ó. Nossa, mano, tem um tirando o míssel ali. Vai, 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 vai. Galera, essa gangue é a mais forte que tem, mano. Por causa que eles têm aquele RPG. Não tem como disputar com os caras, não. Tem um aqui que já está mirando em mim. Mano, essa pistolinha aqui é boa demais. Nossa senhora, olha lá. Tentando acertar em mim. Nossa, mano. Tomar uma dessa aqui já era. Vou até esconder para cá. Olha lá, os caras estão entrando aqui. Está botando eu para correr agora. Vambora, escondi aqui. Olha isso, mano. Está explodindo tudo. Vambora, gangue. Vou pedir até reforço aqui, ó. Vambora, vambora, vambora. Vamos pegar esse território aqui desses caras. Falta só mais um, galera. O território já é nosso. Aí, ó. Pegamos o território. E ganhamos mais 4 mil nesse território aqui. Nossa, mano. Eu vou ficar aqui não. Vai matar neguinho demais. Os caras estão com RPG. Tem que ficar no meio das casas aqui. Porque na hora que eles mandarem o RPG, dá para esconder. Deixa eu subir aqui, ó. Nossa, está colando polícia demais nessa cidadezinha. Essa aqui, galera, vai ser até difícil, mano. De fazer o assalto ao banco. Porque... Está dando polícia demais aqui. Beleza, ó. Conseguimos eliminar os caras. Está vindo polícia aqui, ó. Nossa senhora. Passou duas viaturas ali. Eu vou pedir um reforço aqui da gangue. Porque eu vou fugir lá para o laboratório de novo. Vai ter como ficar aqui não. Apesar que esse território aqui já é nosso. Nossa, galera. Lá esquecendo de upar ele. Colocamos no level 10 aí. Porque senão, mano, esse Slosh pega de novo aqui. Olha o carro da polícia ali na frente, ó. Deixa eu solicitar um carro aqui da gangue. Vambora, gangue. Brota aí. Ó, já consegui fugir da polícia. Esconder a arma aqui. Agora eu tenho que esperar os carinha da gangue minha trazer um carro aqui. Porque os caras explodiram minha Vogue. Sacanagem, mano. Vambora, gangue. Já pedi um carro já, mano. Os caras não trazem o carro, não. Tem um carro ali embaixo, mas não é minha gangue. Ali, ó. Será que é Samarok? Não, C mesmo, parceiro. Vambora aí, ó. Fica aí que eu vou recrutar o C. Chega aí, mano. Recrutar só dois só? Vou chamar o C, né? Senão você vai ficar sozinho aqui. Vambora, você também. Vambora, bonde. Entrou todo mundo aí. Vamos passar ali na minha Vogue. Que eu não tenho certeza se ela explodiu. Mas eu acho que explodiu. Vambora, entrou todo mundo aqui. Vambora. Mas estamos de Amarok também. Amarok é boa. Passar uma rua pra subir aqui. Nossa, mano. Não tem nenhuma rua pra subir. Eu vou matar a sua puta. Eu tinha parado minha Vogue ali, ó. Naquele jardim dessa casa. Mas eu acho que ela nem tá aqui mais. Ela tava aqui, ó. Mas eu acho que ela tinha explodido, ó. E os caras carregou ela ainda. Vambora. É, galera. Próximo vídeo aí eu arrumo outra Vogue, mano. Haja dinheiro. Deixa eu ver quanto que eu tô aqui de grana. Tô com 16 milhões, galera. Até que a gente tem dinheiro pra comprar outra Vogue aí. Mano, até que aqui tá tranquilo, hein. Acho que não vai ter precisão da gente voltar lá pro laboratório, não. E parece que eu tô sofrendo um ataque aqui. Vamos ver, galera. Se for lá na cidade, mano. Daqui a pouco a gente vai voltar pra lá. Vai pôr ordem naquela Los Santos. Nossa, mano. Tô sofrendo bastante ataque lá na cidade. Mano, cadê o território que eu tô sofrendo um ataque? Ah, mano. Tô mostrando, não. Cadê a caveirinha? Aqui, galera. Não acho que eu tô sofrendo um ataque, mano. Lá na região. Meio que na área do Franklin ali. Onde que ficam os balas. Tô sofrendo um ataque lá. Vamos ver se os caras da Maia Gang vai conseguir recuperar lá, né. Conter esse ataque, mano. E eu perdi o território aqui dos Vagos, galera. Olha os Vagos, mano. Os caras conseguiam pegar o território deles de volta. E tem outra aqui, ó. Dessa gangue que eu derrotei. Que são os Losts. Beleza, então, galera. Eu vou ficar aqui mesmo, mano. Nem vou voltar lá pro laboratório, não. No próximo vídeo aí, galera. Agora vai tá mais tranquilo aqui essa área aqui de Palaito Bay. Eu vou começar a organizar o assalto aí, beleza? E, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa um like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.